tentando comprar iPhone 14 no arroba. R$6.500 do aparelho, tá bom? Certo. Mais R$100 das proteções, mais R$190 da sua fonte, mais R$1.600 do seu fone. Certo. Tá bom? Aham. Totalizando R$8.390. Ô, demorou. Gabriel, qual seria a forma de pagamento? É, no arroba. Como assim no arroba? Tipo, eu vou postar, eu gravo um vídeo e posto no Instagram, no TikTok também. Até no YouTube, pode ser. E aí eu marco lá, mundo dos iPhones, e aí eu levo esses daqui, tá ligado? E aí eu... qual é o arroba de vocês? Arroba mundo dos iPhones. Então, aí eu marco lá. Fechou? Não, mas... peraí, cara, mas é bem assim, né? Não, mas eu posto lá, relaxa, mano. Eu posto a foto, vídeo, falo que do mundo dos iPhones, pode ficar tranquilo. A questão de parceria, cara, é um pouco mais complicada.